E aí E aí E aí E aí Olha aí ó Vai sair agora Olha aí ó Olha os dois caras da moto aí Vai parar bem no meio da rua aí Olha lá na frente Ele já desceu né Ele tinha arma? Tinha? Tinha Ele apontou Olha aí ó Fez certo viu Olha ela soltando aí Calma coitado Aí ele ainda foi te revistar Olha aí ó Ainda bem que não mexeu Ainda bem que não mexeu Ainda bem É Aí ele dá só ele um escala Tem seguro? Ah então é só acionar o seguro agora Pô que bom né Tem seguro Aí ó Já tava aparecendo o pessoal ali ó E aí E aí E aí